Oi gente, aqui é a Renata do Vamos Juntas e vim trazer pra você hoje um vídeo, esse é leite pra quem é dona de casa Porque a gente arruma serviço, né, o tempo inteiro Mas sempre que eu posto sobre isso nos stories do Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui Se você ainda não adicionou o Vamos Juntas lá, corre e adiciona Porque eu sempre tô postando um pouco da rotina, um pouco das coisas de vir dona de casa e tal lá Então eu vou mostrar pra vocês como que eu lavo as minhas frutas e verduras ou qualquer coisa assim que chega no supermercado que precisa lavar Como que eu lavo pra colocar na fruteira ou colocar na geladeira, depende de qual lugar que eles vão Super fácil de fazer, você fica tranquilo que tá tudo limpinho Aqui nos Estados Unidos a gente não tem tanta preocupação assim com como lavar as frutas e vegetais Mas espero que sirva de dica pra você que tá aí me assistindo Não se esqueça de clicar em curtir, de se inscrever no canal E de deixar aí embaixo o seu recadinho me dizendo o que você quer ver aqui no canal Vamos Juntas, tá bom? Então um beijão pra você, fique com Deus e vamos lavar as frutas! Bom gente, então é bem simples a forma que eu faço Aí estão as frutas do jeitinho que elas chegaram do supermercado Eu vou usar bols, algumas travessinhas assim Vou usar paninho pra poder, vocês vão ver no decorrer do vídeo o que eu vou fazer com esses paninhos Paninhos de cozinha mesmo, pode ser pano de prato ou mais grossinho Como é o caso desse meu E usar também o vinagre, eu tô usando esse daí, o vinagre destilado branco Mas você pode usar o vinagre que você preferir Agora mesmo esse daí acabou, eu tô usando o vinagre de maçã Então eu vou tirar todas as frutas do lugar que ela veio, do saquinho que ela veio do supermercado E vou começar já o processo de lavar Vou colocar a quantidade que eu quiser, que você quiser de vinagre Vou encher o bowl e vou colocar Depois de tirar o grosso na pia mesmo Agora eu vou deixar de molho essas frutas na água com vinagre Joguei aquela água suja fora e vou fazer a mesma coisa com essas próximas Só passar assim uma água pra tirar o grosso e vou esfregar a minha mão mesmo Se você ver que sua fruta tá muito suja, tenha uma bucha de cozinha Pra você poder esfregar, né, nessa hora Batata normalmente eu lavo com uma escovinha que eu tenho também de cozinha E aí agora eu vou tirar aquela que tava de molho no vinagre E vou colocar mais água pra tirar o cheiro do vinagre totalmente Como eu falei pra vocês, as frutas aqui não são muito sujas Agora eu vou deixar ela em cima do paninho pra poder escorrer E vou colocar a vinagre de novo no bowl pra transferir essa do bowl grande Pra que tem vinagre, pra pegar o próximo tanto de fruta Pra tirar o grosso e depois colocar de molho Como estão os limões ali agora Tirei a água Passei mais uma aguinha Pra tirar o cheiro do vinagre Quem sabe sobre mim, quem assistiu os 33 fatos sobre mim Sabe que eu tenho trauma de vinagre Vai lá ver o porquê Vou deixar o link aí embaixo E aí Agora a maçã de molho E assim até o final, até acabar Eu faço isso com tudo Esses pêssegos vieram com os stickers Com os stickers E aí eu tava só tirando Etiquetas, não, como é que fala? Adesivozinhos com código de barra Eu só fiz tirar Agora lavando a maçã de novo E vamos fazer com tudo Eu faço com banana Banana da terra Banana normal Porque os meus pequenos vão na fruteira e pegam a fruta Então às vezes a banana vem meio gordurosa Então eu tiro tudo O mamão ali também do mesmo jeito Lavando com vinagre Então se você vê que tá muito sujo Usa uma buchinha Pra poder tirar o grosso E é assim, ó Mexe de uma, mexe na outra Tira o grosso de um da outra Aí os pêssegos já estão prontos Agora o mamão E a uva e o morango Eu faço sempre por último E eu deixo ela Eu não coloco ela no pano Que estão os outros Eu já boto direto No recipiente Que vai Ficar na geladeira Eu guardo tanto o morango Quanto a uva Já prontinhos Para as crianças comerem Agora eu vou começar a secar Vou reorganizar O que já tem ali na fruteira Ali tinham algumas Tangerinas Que estavam mais velhinhas Tirando uma foto Pra mostrar pra vocês Ai Vocês estão vendo os bastidores aí De como é Que vão as fotos Pro Instagram E pro Facebook E vamos voltar Pro trabalho, né Então secando tudo Reorganizando o que já tinha Que já foi lavado Da mesma forma Que eu lavei esse Então Ó A maçã Eu tô mostrando aí Que eu seco ela dentro Onde fica o A Essa coisinha da folha Sabe Eu seco ela bem dentro Porque às vezes fica água E fica muito úmido Então Pra não correr o risco De apodrecer a maçã rápido Você bota o dedo Mesmo dentro Da Daquela partezinha Funda Tipo um umbigo da maçã Pra não ficar água E acabar apodrecendo Por causa da umidade Terminei com os pêssegos aí Então Essa parte já está prontinha Agora vamos Para a próxima Esse containerzinho É onde eu guardo Os limões na geladeira Então eles já vão Lavadinhos A minha filha Faz muita limonada Então já fica Numa altura Que ela consegue pegar Então ela Pega Já leva Eu corto Ela faz a limonada Fica numa parte fácil Assim da geladeira Que ela tem acesso Me dei conta Que eu esqueci De lavar o abacate Então eu vou fazer A mesma coisa Com o abacate Também Tirar os stickers Ou gente Esses adesivos Que tem o código de barra Tirar tudo E lavar o abacate Da mesma forma Que eu Lavei os outros As outras frutas Então coloca na água Enquanto está ali na água Eu vou terminar De secar os limões Bem rápido Olha só como eu sou rápida Gente Brincadeira Eu acelerei o vídeo Eu não sou assim Tão rápida Então eu terminei Tinha alguns limões Da geladeira Eu tirei os limões Que já estavam Na geladeira Para eu poder Colocar por cima Desses E usar os primeiros Que já tinham Para não acabar Apodrecendo Agora eu vou cuidar Do morango Enquanto o abacate Está ali de molho Então ó Eu vou tirar a água Coloquei vinagre E vou para o morango O morango Eu já coloco Na vasilha Que ela vai Para a geladeira Que também fica Na altura Que as crianças Pegam Eu já tiro O talinho verde A folhinha E já corto ao meio Porque eles pegam O bowl E botam a mãozona Dentro da fruta Mesmo na geladeira E pegam Para comer Então eu só fiz Escorrer a água De vinagre E lavei novamente Deixei ele de molho Na água pura Sem o vinagre Para poder tirar O cheiro de vinagre E aí Só cortar tudo Para ir para a geladeira Mesmo Agora terminar Com o abacate Secar Também Do mesmo jeito Colocar na fruteira E aí Já estão prontas As frutas Dessa Dessa vez Eu vou estar mostrando Logo mais à frente Alguns outros dias Que tiveram Outros tipos de frutas E outros tipos de verdura Para você ver Como é que eu faço Então Estou livre Dessas Olha que lindo Que ficou Então vamos ver Os próximos Agora Bom Aí já é um outro dia Eu estou mostrando Para vocês Que eu também faço A mesma coisa Com a banana Vou lavando Entre as bananas Que às vezes Ficam sujeirinhas Grudadas Entre um e outro Faço a mesma coisa Com a uva E já corto E já corto ela Com a tesoura de cozinha Mesmo Já corto a uva Em caixinhos Então as crianças Já pegam os caixinhos E saem comendo Então eu deixo Em uma altura Fácil também Da geladeira Isso é a mesma coisa Também eu faço Com blueberry O morango Como vocês já viram antes E boto tudo Em uma altura Fácil para eles Dentro da geladeira Então Aí está tudo Lavadinho Uva Morango E blueberry Pronto para ir Para a geladeira Esses dois E o restante Eu vou secar E colocar na fruteira Da mesma forma Dos outros Então Só vou reorganizar Ali E colocar tudo Na fruteira Já no outro dia Isso aí eu fiz No Instagram No stories Do Instagram Então para você ver Tinha abobrinha Tinha pepino Tinha batata Tomate Eu faço exatamente Da mesma forma Então toda vez Que compro alguma verdura Ou fruta Eu faço a mesma coisa Então eu tinha Reabastecido de novo A fruteira Então lavei Da mesma forma Também Então faço com tudo Bom gente Então é essa Forma simples Fácil E rápida Que eu tenho De poder limpar As frutas E os vegetais Já para deixar Tudo prontinho Para pegar E comer Principalmente As crianças Que pegam Muita fruta Para comer Durante o dia Então eu espero Que vocês tenham gostado Dessa dica Não esqueçam De curtir o vídeo De se inscrever No canal E de me deixar Embaixo Nos comentários O que vocês querem Ver aqui Nesse mês Se você não assistiu O vídeo Que foi postado Ontem Tá aí embaixo Fique aí atualizando E vai me ajudando Tá bom? Então beijão Para vocês Fiquem com Deus E vamos juntas Fiquem com Deus E vamos juntas 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 E vamos juntas